É meus amigos, Newcastle 6, Tottenham 1. O Newcastle humilhou, massacrou o Tottenham, que vinha à frente tentando buscar uma vaga no G4, o Newcastle foi lá, se impôs em casa e falou, aqui não, G6, nós íamos aqui para acabar com eles mesmos. O Newcastle que vem com um fundo saudita, fez contratações que falam, pô, vai trazer Cristiano Ronaldo, vai trazer Messi, nada, jogadores interessantes, Bruno Guimarães, Isaac, o Isaac é muito bom, Isaac marcou dois gols hoje, ele é um ótimo centroavante, agora tá com 10 gols na temporada, já tá justificando um pouco a compra dele como centroavante mais caro do Newcastle, e foi um nome muito importante aí para a vitória, a seleção sueca tá bem servida depois que o Ibra se apresentava. E o interessante é que ele jogou no primeiro gol, aí cá, mas não é só ele, o Murphy jogou muito, o Joel então fez um gol lá também, riscou acho que lá no começo do primeiro gol para rebate do Isaac, o Bruno Guimarães também jogou bem, e o Carl Wilson, que entrou e ainda fez um gol, tava 5 a 1, o Harry Kane tinha feito lá, mas o Carl Wilson foi lá e falou, ah, não, não, toma mais um aí pra vocês. Resumindo, o Newcastle dominou o jogo, o Newcastle amassou o Tottenham, tinha demitido o Conte, que tem lá muitos de problemas, tá? Inclusive, a escalação lá da defesa também foi um problema gravíssimo, o Tottenham pode ser que não vá pra vaga na Champions, acho que vai ficar ou na Liga Europa ou na conferência ainda, porque tem time que tá lá na conferência, que tá abaixo, que tá tentando buscar vaga e o Tottenham pode ser que ele até fique fora de competições internacionais, pra você ver, mas ele tem que, não sei ser o Newcastle, o time tá mantendo no G3, tá tentando brigar por posição, quer vaga na Champions de qualquer jeito, tá um time bem arrumado, tem cobiça até, pô, o Guimarães aí já tá sendo cobiçado até pelo PSG, e o time tá lá, tá lá sempre mostrando jogadores aí que são muito interessantes, porque não é só o Bruno Guimarães e o Wellington não, tem Murphy, tem Carl Wilson, tem Isaac, tem Tripper, eles tão timados, pô, e o Ed Howell justificando por que que ele veio pro Newcastle, tá, o Ed Howell justificando por que que ele tá aí, ele tá aí pra levar um time pra competir mesmo, não sei se o Newcastle ganha uma Premier League, mas assim, se você for lá pra analisar o começo do Newcastle, é muito parecido com o começo do City, então, assim, pra esse time já no segundo ano, como bilionário lá, do fundo da área saudita, o Tubinho Salman, pode ser que com o tempo aí, Newcastle e City, ah, meter a briga mesmo, tá, tipo, assim, claro que o Newcastle tem alguns problemas, tá, mas pelo menos um time que se impõe em casa, não perde, lá, eles não perdem, pode ter perdido um jogo ou outro, mas não perdem não, mas enfim, o que vocês tão achando do Newcastle, o que vocês acham do Tottenham, eu acho que eu vou focar em dois brasileiros desses times aí pra mostrar essa semana agora, mas, assim, Newcastle mostrou tudo, hein, vamos ver até o dia que chega nesse fim de temporada, mas enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou, canal cruzio.